Estou aqui na Queda Livre com o Anderson. E aí Anderson, tudo bem? Esse cara é o Anderson. Vem fazer seu primeiro salto. Isso, primeiro. Na Queda Livre, com o Fagão. Seja bem-vindo. Obrigado. Bora lá. Vamos treinar pão? De lá pra cá, barriga para baixo. Pode deitar de lá pra cá. Abra bem as pernas, calca a ar nas costas. Traz a mão aqui na frente, perto da cama. Levanta o cotovelo. Essa é a posição que a gente vai cair em Queda Livre, ok? Vai dar uns 40 segundos a 200 por hora. Meu Deus. Bora lá pra cima? Bora. Valeu, Anderson. Pode levantar. Vem mais alguém pra soltar contigo? Vamos lá. Em frente, ó. Em frente, por favor. Ganhei dois pé lá em cima e senta aqui. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?